Se sonha de fácil interpretação, vou até interpretar em inglês, quer ver eu interpretar em inglês? Entendeu? Não entendeu nada? É porque você não sabe falar inglês, aprende inglês, menininho, inglês! Eu estou falando inglês, você não está entendendo? É porque você não sabe falar inglês. Mas se você soubesse falar inglês, você ia saber que eu estou falando inglês no original grego da Baixa da Égua. É mais do que o inglês, é no original inglês. Ah, é, então você respondeu a pergunta dela em inglês. Agora responde em português? Certo, vou responder em português. Bem, esse sonho, ele não tem muito o que interpretar, porque está na cara. Sonhar com o cunhado que deixa o cachorro bravo vir para cima de você. Então, o seu cunhado está jogando os cachorros em cima de você, está falando mal de você, está te lascando. É, o cunhado que não gosta dela, jogando o cachorro bravo em cima dela. Ela é irmã do marido, ele é irmão do marido, ou seja, o cunhado, e morre de inveja dele. Ou seja, o seu cunhado morre de inveja do seu marido. Sangue de Cristo tem poder, manda esse cachorro pegar a bunda dele. Exato, ele está jogando os cachorros em cima de você, ele está falando mal. No mundo espiritual, tá? Ele está falando mal, ele pode estar fazendo algum espírito, algum feitiço, alguma coisa ele está fazendo. No mundo espiritual, ao, ao. Então, o sonho é bem claro, que ele está jogando os cachorros bravos para cima de você, com o ciúme do seu marido. Mas o sangue de Jesus tem poder, e a mulher defende o marido. E a mulher sábia defende o marido. Manda esse cachorro bravo, que é um demônio, morder a bunda dele. Vá e volte para quem soltou você. Ou você pega uma espada e meta na cabeça desse cachorro. Não deixa ele afetar seu marido. Ele não gosta de você, ele fala mal de você, ele critica você, e o sonho está mostrando isso. O sonho é de fácil interpretação. Tem muitos detalhes fáceis de interpretar. Cachorro, briga, confusão, espírito, ele está jogando um cachorro bravo em cima de você. Mas esse cachorro bravo vai morrer na bunda dele. Em nome de Jesus, diga amém.